Eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ Porque eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ Tudo que cê fez e as coisas que eu fiz Agora é minha vez, já não sou mais tão feliz Começa a batalha do canto, meu sangue é que é só rio, meu amigo Você sabe, joga o beat, eu venho em cima Com saudade dessa traça, minha vida nunca passa Muito cuidado com os cana, não pode fazer pra Olha a trapaça, vagabundo tá de canto MC pegou o mic, já chega aqui menchilando Arrimando a plateia e sempre tem ideia Amigo, você já sabe, não me cansa, não é tipo quando... Doença que cês pegam nessa noite Parceiro, eu sou chiquote, eu sou pesado igual o açoite Não vira as costas assim, parceiro não vai ter fim Tranquilo, você também devagar devagarinho Eu acelero, levanta de pato, você não tô pegando maqui na hora E nego, sabe que cê faz, arrima e não decora Não chamo pra batalha, você fala vangora Se eu chamo pra rimar, você já que se faz pra hora Eu fico até amanhã e não me canso de rimar Vagabundo, agora eu quero ver, joga na mão pro ar Eu digo hip Hip, 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 hip Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip Hip, hip, hip Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip Hip, 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 hip Que cê roda cultural é batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sai, gang, gang! Roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sai, gang! Rap, e mano tranquilo, vindo visitar o seu estado Percebi que pra batalhar comigo, você chegou atrasado Mas é aquela coisa que você veio até bater de frente na batalha Você chegou na hora de morrer, é o ditado A morte tarda, mas não falha Tudo bem, pode falar Então você é o famosinho, é o cara que não sabe esperar Eu fui ali, bichar, tudo bem Mano, sabe que eu vou fazer um no frio Da próxima vez que eu for, bichar, eu vou perguntar Taca a mão limpa aí O que tem a ver? Tô pouco me mudando pra o que você aqui foi fazer Venho falar que eu sou de famosinho E venho criticar o meu trabalho Se eu judei o foma nessa porra É porque eu já pobre e rimei pra caralho Você rimou pra caralho, tudo bem Só que mano, você tem que entender uma coisa que nós não tem Nós não tinha futura, mano Se você rimou pra caralho, eu tô rimando também Então, você tem que entender Porque você é muito cabaço Eu tava rimando em 2019 Quando essa porra não tinha lenda Pabou que tá mexendo Eu comecei com o que você tem O que eu sou do MC E eu tô ligado que eu tive mérito pra também Um dia tá aqui Você critica que eu sou famoso E você também começou a rimar Sabe quando vai parar de criticar? Quando sua fama um dia chegar E você fala mano Mas você não tá percebendo nem o que você tá falando Quem tava reclamando era você Reclamando porque eu tava mijando E não quer dizer que eu tenho que segurar o meu pau Mas não é moral Vai tomar no seu cu Eu me chupo quando eu quiser Não vou te tomar batalha com o Zulu Mano, mais uma vez Eu já disse que eu não quero saber O que você tava tá fazendo Eu só disse sobre horário Você vai se fuder Até porque ele tá falando Que ele tá mijando E tá na emoção Mas você já chegou atrasado Você ficou demais pra quem tem razão É, eu tenho razão Mano, depois vou beber água Porque eu tô com sede E você tá falando de relógio De horário Tudo bem, mas me dá uma sede Mas aqui você cede Eu vou beber uma água Porque eu vou ficar com sede Você parece até com o relógio Cugo Mas se for pra relógio Só se for um de parede Primeiro round já foi naquele speak né rapaziada Pra rima tá fresca na cabeça Já vamos direto Barulho pra quem gostou mais da rima do Malaganta Barulho pra quem gostou mais do Big Mike Boa cena do Big Mike Bota pra bugue aí Jack Agora eu vou te matar Agora eu vou te matar Você parece até o Ok Topos, volta lá pra dentro do Homem-Aranha Só que você vai de volta pro seu espaço, porque você é a fusão Você parece com o Plutão, então agora eu te chuto pra outra dimensão Esse filme ainda não lançou, mas sinceramente uma coisa Big Mike avisou Eu sou o Ok Topos, com isso ele concordou Você é o Homem-Aranha e Peter, sua morte chegou Que legal, pra que assistir o filme do Cifote no final Ei, deixa eu falar pra tu Você é o Ok Topos, cadê os oito braços? Tá dentro do seu cu? Falando de oito braços, como se fosse recheio É um ditado, a boca fala do que o cu tá cheio Falando que eu me fodo no final, eu vou discordar, eu sou o vilão O vilão que eles amam, a odiar Então você me falou E agora eu vou além, a boca fala o cu tá cheio Por que cê falou também? Me responde, porra, e o seu talento tá onde? Aonde tá? Me responde, pra que cê veio Pro seu Ok eu reparei que falou que ele tá cheio Ae, sinceramente o Big Mike te atacou Na rima que cê mandou, pra mim você só concordou Quem já viu o meme da lagartixa, eu não me atrapalho Porra, ó, que topo, cê troubraço pra caramba Ae, só que vai ser a sua extinção Desse jeito, desse cara, eu vou fazer a exclusão Do meme da lagartixa, ele deu uma mágoa Não bebeu água pra carai, bebeu carai até sair água Terceiro round, aquele pick, quem terminou começa, certo? Mesmo esquema Adreia, Marquinho tá te ligando desesperado Aparece aqui do lado do palco, por favor Terceiro round, Big Mike, Malagueta Vocês pedirem, irmão, quem terminou? Gabriel O Big Mike começa Gabriel, Gabriel Mas isso é roda cultural Batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sangue! Roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sangue! Pode crer, ó Pode crer, pode crer, ó Falou de lagartixa, mas nisso cê não foi forte Antigamente nela a jagartixa era a lacorte Faz aí, um bagulho eu vou falar pra você Depois que fizeram com o Coan, jacara, eu mando se fuder Moda casual de rus, bem desconfortável Com esse casaco que é grande pra caralho Para, você que falou de lagoste, pior que tá no pica Você é lagartixa e na sua prima eu largo a pica Ele em carreira tá bagulho Moda casual de luxo Só que eu sou gordão, meu filho Casual de bucho Até porque sua rima fraca eu não sinto Eu só tenho primo e nele você não é gubindo Eu não tenho primo, mano Mas eu vou além Só que dentro do seu bucho deve ser o cinco neném Mano, e aqui eu fico E seus pés de cabu Pro sabão e o outro faz o gol de pico Só de pé Eu tô no sapatinho Gol de pico que eu sou pique Ronaldinho Até porque a rima o Big Mike conduz Tô parindo Primeira escuridão a dar a luz Mas agora o Big vai entrar em desespero O Ronaldo fez o corte do Cascão Mas de Cascão não tem corte, mano Você só tem o cheiro Eu tô no banho todo dia Até porque esse cara é MC porcaria Porque contra mim ele não dá pro trabalho Não sou Cascão, sou Cebolinha Cê rima mal pra um calalho Tudo bem, meu mano Mas é improvisado Só que eu faço no sapatinho O apelido da sua primeira mãe Que ela me dá o coelhinho Olha, a primeira batalha da noite Foi mais colagem, parceiro Aí, rapaziada da Secretaria de Cultura Olha a educação dessa rapaziadinha aqui Isso aqui é cultura, caralho Barulho para quem gostou mais da rima do Big Mike Barulho para quem gostou mais da rima do Malagueta Vamos conferir Porque aqui é a decisão final Barulho e mão pro Alto Malagueta Barulho e mão pro Alto Big Mike Última vez Só pra deixar claro pra todos Pra mim já tá Mas vai ficar claro pra você se você é MC Barulho e mão pro Alto Big Mike Barulho e mão pro Alto Malagueta Malagueta pra próxima Big Mike, muito obrigado, irmão Máximo respeito Realização do caralho mesmo pra mim Muito obrigado E é isso aí Mano o rimou pra caralho Ganhou, tá ligado? Pode voltar pra hora que fizer, irmão Demorou, tamo aí, pô Só dá um salve Mano o rimou pra caralho Espero que quando eu voltar aqui Eu esteja no pique de novo Fiquei parado, tá ligado? Mas é isso aí Hoje tem tudo pra ser um dia histórico Valeu pra todo mundo aí Tô ligado Big Mike, senhoras e senhores Tchau